Oi meu povo, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um detergente de a jaque, gente, que eu vou usar esse a jaque, que ele é citros mais flores brancas, ele é um multiuso, então vou usar ele, que é muito bom, se é citro é muito bom, gente. Aqui na minha bacia eu tenho 3 litros e meio de água, a soda eu já dissolvi, dissolvi também no vinagre, porque assim que terminar a pessoa já pode usar, você já pode usar o detergente, então é muito bom. E o que tem nessa soda ainda não, Sofia? Pois é, eu dissolvi no vinagre que eu estou falando. Ah, no vinagre, quantos ml? 50 ml de vinagre. Em quantas colheres de soda? E também vai deixar mais o detergente mais desengordurante, gente. Quantas colheres de soda? 2 colheres de soda, aqui eu tenho 3 colheres de bicarbonato e 1 de sal, aqui eu tenho 4 colheres de açúcar e aqui eu tenho meu 100 ml de óleo, gente. Tem meu álcool 70 ml que eu vou usar, 100 ml de óleo, 100 ml de álcool. Então, para começar, já vou primeiro, não é melhor dissolver logo, antes que esfriar a soda, gente. Então, eu quero logo cuidar nesse aqui primeiro. Porque se esfriar muito a soda, aí vai custar dar um ponto. Então, eu vou logo fazer esse aqui primeiro. Depois, eu coloco o sal e... Ou sal não, o bicarbonato e o açúcar ali na água. Porque se eu deixar aqui, vai esfriar e vai demorar dar ponto. Aí, não é bom. Você está gravando de noite, dona Sofia? Estou gravando de noite de novo, pessoal. Seu tempo está muito cheio de manhã, né? Olha, agora eu vou colocar o 100 ml de álcool. É esse copinho aqui. E aproveite que o câmera não está com som. Também é muito cedo ainda, o câmera não vai dormir nesse horário, né? Agora, eu vou mexer aqui até dar o ponto de vela. Que é para a gente começar a outra parte ali do sal com o bicarbonato e o açúcar. Ainda não mudou de cor ainda. Está demorando um pouquinho. Imagina se eu vou fazer a outra parte primeiro. Aí, é que ia demorar mais, gente. Então, tem assim que dissolver a soda, coloque logo o óleo. Porque senão demora muito a dar ponto, gente. Agora que está começando a mudar a cor. É para começar a dar ponto, gente. Olha só. Está começando a querer já dar o ponto. Ó, começou. Então, agora eu já vou cuidar aqui de fazer essa outra parte. Colocar lá tudinho. Colocar o açúcar também. E vou mexer. Até dissolver todo por completo. Hoje eu coloquei menos água. Porque senão fica a bacia muito cheia. E aqui não pode nem mexer. Então, eu coloquei só 3 litros e meio. Mexendo bem. Já tem um aqui que está querendo ajudar a fazer aqui o detergente. Mexer bem. Para dissolver bem. Agora eu vou mexer aqui o outro. Olha aí. Já deu ponto, gente. Olha só que lindo que fica. Fica bem bonito. Deixa eu arrumar aqui direitinho para jogar ali dentro. Aquele. Deixa eu ver se desmanchou bem. Já está bem transparente já a água de novo. Está vendo? Tem que mexer bem. Que é para não dar nada errado, né, gente? Agora eu vou colocar esse que já está passando ponto. Olha só, gente. Já está passando ponto aqui. Deixa eu pegar todo o produto aqui da bacia aqui. Para não desperdiçar. Para não desperdiçar. O cara está abalando a cabeça que eu estou raspando aqui a bacia. É para juntar tudo. E olha só, gente. A grossura que está. Engrossa imediatamente na hora que bota esse produto dentro, gente. A soda com o álcool, com o óleo. Na hora que você coloca na bacia, se vai dar certo, nessa hora ele já começa a engrossar. Agora, se não vai dar certo, ele não engrossa, não. Na hora que você coloca, se não engrossar, é porque deu tudo errado. Então, eu vou mexer mais um pouquinho para poder botar o meu multiuso ali. Ficar bem potente. Eu gosto de mexer assim na hora que coloca a mistura. Que é para depois não vir separar, não entalhar. E também, quanto mais você mexe, ele vai engrossar mais. Agora, eu vou colocar aqui, vou colocar 100 ml de multiuso, gente. Eu devia ter já deixado medido, porque demora. Muito cheiro, cheirinho de limão delicioso, gente. Muito bom. Vai ficar ótimo. É muito cheiroso isso aí, viu? Não é? Cheiroso demais, é. O cheiro é bastante agradável. Vai ser um detergente muito cheirosinho, pessoal. Tem muito detergente para o câmara lavar prato, é? É, isso mesmo. Esse câmara já viu, o gutioso é ele, né? É, muito detergente para o câmara lavar os pratos também. E esse cheirinho que é maravilhoso. Cheirinho de limão. Olha que lindo, gente. Tá muito bonito. Vou mostrar logo aqui para vocês. Vou pegar uma outra bacia aqui. Isso aqui. Olha só que lindo, pessoal, que tá. Tá dando para olhar bem, né, Câmara? Tá. Pareceu uma mensagemzinha aqui. Deixa eu ver. Olha só. Já bem grosso. Maravilhoso. Maravilhoso. Ficou ótimo mesmo, gente. E o perfume que tá de citro, de limão. Maravilhoso. Esse é a Jaques. É a primeira vez que eu tô usando ele. Eu encontrei ele. Aí eu trouxe para fazer essa receitinha aqui para vocês. Olha só o lindo. Maravilhoso, pessoal. Vai ter cor amanhã na nossa filha? Vai. Eu acho que eu vou colocar logo. Fê bem lembrar. É mesmo? É. Vou ganhar o lindo. Vou ter promoção. Eu vou colocar amarelinho, gente, hoje. Esse corante aqui, amarelinho. Como é que tá aí, Câmara? Tá bonito. Tá bonito? Se botar mais, estrago. É? Então eu vou parar, né? Lindo, pessoal. Olha, tá mais lindo amanhã, né? Porque quando descansa assim, fica mais bonito o produto. Tá muito bonito, gente. Tá maravilhoso. Eu acho que o Câmara vai abrir um canal para ele. Ele já aprendeu bastante. Ai, o que vocês acham, gente? Ele tem que abrir um canal também? Olha só, gente. Com o corante agora. Que lindo que ficou. Tá bonito. Ai, mas tá lindo. Lindo demais. Tá até parecido aqui com... Gosta aí, Câmara? Olha aí. Tá realmente. Tá muito bonito, gente. Olha só que lindo. E o cheirinho, gente. Façam o que vocês vão gostar. Procurem esse aqui que é maravilhoso. Esse cheiro é maravilhoso. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Amanhã eu volto para mostrar essa belezura para vocês, ó. Oi, meu povo. Voltei para mostrar para vocês. Olha que lindo que tá, gente. Vou pegar aqui para mostrar aqui a consistência para vocês. E olha só, gente. Tá muito lindo, olha. Tá bem grosso. Mas eu vou deixar assim mesmo. Olha só. Tá muito lindo, né, pessoal? Tá lindo aí, né, Câmara? Tá. Tá muito, 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 muito. Então, agora eu vou fazer o teste aqui da espuma. Aqui nessa bacia grande. Só tem essa grandona. Então, vai ser... Só tem essa pequena, Dona. Ó. Não tem nada aqui. Então, vamos fazer aqui o teste da espuma. Olha só como tá bem grosso, gente. Tá mostrando aí, Câmara? Tá, a senhora botou foi pouco sabão. Aí, ó. Olha só, gente. Como espuma, ó. E não foi botado nem detergente de mercado, não, gente. Só soda e óleo mesmo, ó. E olha só a espuma que faz. Muito, muito mesmo. Maravilhoso. Não perde pra... Do mercado, não, gente. Tá vendo? Que maravilha de... De detergente. E o perfuminhozinho de... De citro, gente. Maravilhoso. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Quem não assistiu até o final. Olha só. Usei esse aqui. Olha só. Maravilhoso, gente. Só isso. E olha só. Muito espumoso. E vai desengordurar maravilhosamente a louça, gente. Olha, vou fazer teste numa bacia grande, porque olha só, gente. Muito bom. Muito espumoso, né, Câmara? Olha só que lindo. Eu já vou me perder nessa espuma aí, Danice. Gente, eu não canso de mostrar. Eu vou gastar muita água pra tirar essa espuma, viu, Danice. Olha só, gente. Que maravilha, gente. Muito bom mesmo. Olha a espumeira que faz, gente. Muito bom. Façam o que vocês vão gostar. E já pode usar, viu, pessoal. Porque eu já dissolvi a soda no vinagre. Que também é muito bom pra desengordurar a louça, olha. Já pode usar na hora que termina, ó. Que maravilha. É muita espuma, gente. O cheiro tá excelente. Isso mesmo. E o cheirozinho de citro maravilhoso, gente. Façam que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ó. Não precisa nem de botada até a rede de mercado pra ajudar na espuma, não. Porque, olha só. Olha. Ficou uma maravilha. E essa beleza toda, gente. Deixa eu enxugar aqui a louça. E essa maravilha de lindo aqui, ó. Pessoal, ó. Olha que lindo. Não ficou lindo, gente? Muito, muito, muito. Olha, chega a tá um mel, gente. Olha que lindo, gente. Amei. Se vocês fizerem, eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Porque ficou ótimo mesmo ter feito. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar do vídeo, deixa esse joinha aqui. Ajuda muito ao canal ser recomendado. E se for novo, nova, tá chegando agora, pessoal. Já aproveita pra se inscrever. Que tem outras e muitas e muitas receitinhas dessas maravilhosas de economia doméstica. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.